A funcionar há já algum tempo, foi inaugurada esta quarta-feira a unidade Tomar da Care4U. Instalada na rua António Joaquim Araújo 42, esta nova empresa presta serviços de apoio domiciliário personalizado aos utentes que contratam os seus serviços, como referiu à reportagem da Hertz, a proprietária e diretora técnica da Care4U Tomar, Rita Lopes. A Care4U surge em 2020, quando eu fiquei desempregada e já me tinha passado pelas redes sociais a anunciar o franchising da marca e eu decidi um dia ir ter com a doutora Sara e fazer uma reunião para tentar então perceber melhor o franchising, a marca e o agir da marca. Portanto, foi nesse sentido, nós gostámos e eu gostei da pessoa, gostei da forma de agir e então iniciámos o projeto. Um projeto que tem várias valências, é isso? Exatamente. Nós atuamos essencialmente no apoio domiciliário, não é? Portanto, mas não é um apoio domiciliário tradicional, é especializado, é vocacionado para cada necessidade de cada utente, cada cliente. Nós temos um tipo de apoio, portanto, que seja personalizado, é identificado cada necessidade de cada pessoa e vocacionado para cada utente e para cada necessidade. Que serviços em concreto é que se prestam aqui? Portanto, desde a higiene, a higiene pessoal, a higienização dos espaços, desde cuidados de enfermagem, médicos, acompanhamento de 2 a 24 horas, ou seja, nós estamos em casa do utente em permanência. Nós tanto podemos estar desde 2 horas, a 3, a 4, como podemos permanecer durante 24 horas para cuidar e fazer acompanhamento do utente permanente. Isso é um serviço 7 dias por semana, por zoom, não é? 365 dias por ano. De facto, meios humanos envolvidos, são muitos? Como é que vai ser? Sim, e assim, nós temos sempre muitos meios humanos, porque temos que dar sempre resposta à família e ao utente. Nunca podemos, a partir do momento que assumimos o compromisso com a família, temos sempre que o respeitar e fazer permanecer o serviço e os cuidados ao utente. Portanto, temos que ter sempre muitos meios envolvidos, para além da diretora técnica, que sou eu, pois temos todas as cuidadoras para assumir os serviços. Números, sabe dizer neste momento? Neste momento, temos 6 cuidadoras, para 6 clientes. Tendo em conta que a população portuguesa está a envelhecer, tomar-nos a fazer essa regra, obviamente, esta é uma atividade que tem futuro, obviamente, garantido, não é? Sim, claro que sim, nós somos um tipo de empresa do futuro, somos um tipo de cuidado que as pessoas vão cada vez mais procurar e nós temos essa resposta. Nós temos a resposta que as pessoas pretendem, porque há pessoas que pretendem ir para lares e há pessoas que pretendem ficar na sua casa, manter as suas rotinas o quanto possível, estar no seu habitat natural. E muitas vezes isto faz com que a pessoa até prolongue o seu tempo de vida e melhore a sua qualidade de vida. Portanto, nós sim estamos cá para dar essa qualidade de vida. Vai funcionar em que horários? Como é que podem chegar até vocês? Podem chegar através de nós, do nosso site, do Facebook, do Instagram, WhatsApp, contacto, portanto o nosso contacto de telefone, por e-mail e na nossa loja. Nós estamos sempre abertos desde as 9 da manhã até às 13 e depois das 14 e 30 até às 18. Presente também na abertura da empresa Tomar, Sara Raposo, a proprietária da marca Care4U, deu conta à Hertz da forma como surgiu este franchising, que já está presente em várias localidades do país. Iniciámos um serviço de apoio domiciliário em Almeirina, à altura, em 2016, e iniciámos o projeto porque, devido à minha experiência profissional, fui me apercebendo, principalmente no distrito de Santarém, que existia a falta de uma resposta social inovadora, diferenciada daquilo que já tínhamos. A minha experiência passou por centros de dia, passaram por lares, serviço de apoio domiciliário e tive a oportunidade de ir em Lisboa a trabalhar numa empresa semelhante. Então pensei, por que não trazer esta ideia para o local onde eu vivo? E então assim iniciámos esse projeto. Começámos em Almeirina, criámos uma marca própria, a Care4U, cuidamos de si. E depois, começámos a ter, efetivamente, muita procura do serviço, mudávamos para Santarém, a nossa sede, com outra estrutura, e começámos a ter muita procura a nível de todo o país. Então pensámos, por que não registarmos a nossa marca e criarmos então um franchising da nossa marca? E poder dar a possibilidade a outras pessoas de aplicarem o nosso modelo de negócio, a nossa forma de trabalhar, e ajudá-las a desenvolver o seu próprio negócio e, desta forma, também ajudar a população mais envelhecida e não só. E então assim iniciou. Em 2019, iniciámos o projeto franchising. Tivemos logo um contacto, abrimos uma unidade no início de 2020 em Tondela, e agora a unidade de Tomar, que abrimos agora também em 2021. A nível do distrito, propriamente, são duas neste momento, é isso? Exatamente, a nível do distrito temos duas. E temos também a unidade de Leiria, que também já está aberta, e brevemente iremos abrir em Lisboa. Aqui na região, vai lá no norte do distrito, o conselho é que vão ter cobertura através deste serviço. Então a unidade de Tomar irá dar cobertura a Brantes, Tomar, Torres Novas, Orém e Fátima. A unidade de Santarém dará então cobertura aos outros conselhos do distrito? Apesar de serem uma empresa privada a trabalhar neste setor, tem que ter, digamos assim, reconhecimento por parte da Segurança Social. Então, esse reconhecimento, por outro lado, também não nos traz mais apoio, ou traz? Não nos traz mais apoio. Apesar de concordarmos com as diretrizes da Segurança Social, e somos auditados por eles anualmente, e para conseguirmos obter o licenciamento de uma unidade requer muitas exigências, mas, ao fim e ao cabo, digamos que, para o nosso cliente, não é? Ele tem a mais-valia de contratar uma entidade que é controlada, não é? Que tem as suas normas e que tem de as controlar pela Segurança Social, não tem uma mais-valia por isso, a não ser utentes que tenham ADCE. Esses, sim, são compartilhados, não pela Segurança Social, mas sim pela ADCE. Esperemos que no futuro mude esse paradigma, porque teremos de mudar o paradigma das respostas sociais, e sem dúvida que tem de passar por um tipo de serviço de apoio domiciliário personalizado. Tanto mais que a população portuguesa está a envelhecer, e cada vez mais estes serviços vão ser necessários, não é? Sim, sem dúvida alguma. Eu penso que os lares, como estão formatados nesta altura, estão obsoletos. Nós trabalhamos em parceria também com essas entidades. Nós não somos concorrentes de uma Santa Casa Misericórdia ou de outra IPSS. Aliás, nós em Santarém temos parceria com a Santa Casa Misericórdia de Santarém e com outras entidades, em que temos os mesmos utentes, mas com valências diferenciadas, porque nós não podemos fazer o serviço que eles fazem, por exemplo, a higiene pessoal e de conforto, no entanto, direcionamos-nos para um apoio mais personalizado. Não é um apoio que chegamos a casa das pessoas, fazem o serviço e vão embora. Não, nós permanecemos no domicílio e temos parceria com eles e temos utentes em parceria com eles, o que é muito bom. A questão impõe-se. É um serviço que vai ficar acessível? A quem o procura? Não é um serviço muito acessível para quem receba, por exemplo, uma reforma, digamos, rural. Infelizmente não é. Temos utentes que recebem uma reforma muito, muito baixa. No entanto, tem o suporte dos filhos que ajudam a pagar uma mensalidade. Mas digamos que, para termos uma ideia, é um serviço de apoio domiciliário de 24 horas. Se formos comparar esse serviço com um lar privado, os valores vão ser quase os mesmos, mensalmente. Neste momento, quantas pessoas dão apoio já neste universo da Care4U? Da Care4U usamos apoio acessivelmente 50 utentes. Obrigado. Obrigado.